Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar, rabinho a banar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Vamos todos para a festa E se não souber dançar Vamos todos, minha gente Que eu vou-vos ensinar Basta por pé no chão E as mãozinhas no ar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Rabinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Rabinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Rabinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Rabinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Vamos todos para a festa E se não souber dançar Vamos todos, minha gente Que eu vou-vos ensinar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Pézinhos no chão Rabinho a banar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Vamos todos dançar Pézinhos no chão Mãozinhas no ar, rabinho a banar Rabinho a banar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar Rapinho a banar, vamos todos dançar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar Rapinho a banar, rapinho a banar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar Rapinho a banar, vamos todos dançar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar Rapinho a banar, rapinho a banar Pézinhos no chão, mãozinhas no ar Rapinho a banar, vamos todos dançar